Item de número 14, processo 48.500.0047.31.2015.12 Trata-se de pedidos de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, Abrace, Light Serviços de Eletricidade, Petróleo Brasileiro Petrobras, Eletrobras Distribuição Amazonas, Eletrobras Distribuição Rondônia, Eletrobras Distribuição Acre, Eletrobras Distribuição Roraima e Centrais Elétricas Brasil Eletrobras, em face da Resolução Homologatória nº 2018 de 2016, que homologou as cotas anuais definitivas da Conta de Desenvolvimento Energético CDE para o ano de 2016 e do despacho nº 314 de 2016, que fixou os valores de despesas a serem suportados pela CDE. Relator, diretor José Jorosa Júnior, informa que há pedido de sustentação oral. Bom, senhores, esse assunto aqui nós já deliberamos uma parte dele, que é o que trata do financiamento, né, que é da RGR, e restou esses demais itens do qual vamos fazer uma análise. Em 2 de fevereiro de 2016, a diretoria, ao apreciar o resultado da P83 de 15, homologou as cotas anuais da CDE para conforme a tabela a seguir. Então, nós estávamos aí com esse valor previsto, né, na P de 18 milhões, depois da nota TEC de 18 e 200, e por fim na Resolução Homologatória de número 2018 de 19 milhões e 300 mil reais. A referida de deliberação, custo substanciado na Resolução de 2018, homologou as cotas anuais da CDE e fixou os valores de despesas suportados pela conta, nos termos de despacho nº 314. Assim, o orçamento da CDE para 2016 resultou em 19 bilhões, desculpe, 385 milhões, sendo que esse valor custeado pelos consumidores da energia por meio do encargo tarifário da ordem de pouco mais de 12,9 bilhões de reais. E no período 19 do 2 a 29 do 2, foram interpostos seis pedidos de reconsideração em face aos reveridos atos, destacando-se a seguir os pontos atacados pelas partes dos respectivos pleitos. Em 19 do 2 a 16, a BRAS interpôs o pedido de consideração que questiona o programa do uso para todos, baixa renda e desconto tarifário, a indenização das concessões e subvenção da RTE, indevida manutenção do subsídio cruzado no consumidor livre e uso do ambiente regulado. Critério de rateio de custos da CDE, subvenção do carvão mineral nacional, conta de consumo de combustíveis com obrigações pendentes da CCE, financiamentos concedidos da RGR e equacionamento de pendência. Em 19 do 2 de 16, a Petrobras requeriu a reconsideração da decisão que fixou a quantidade de gás natural para reembolso da CCC, referente aos compromissos Terc-O-Pay e Chip-O-Pay do gasoduto Urucu-Manaus, de 4,076 milhões de metros cúbicos por dia, de modo que o valor de TOP e SOP constante no contrato de gás natural, celebrado pela Petrobras e pela Amazonas Energia, seja integralmente remorçado pela CCC. Em 22 do 2 de 16, a Light arguiu que a inconstitucionalidade do critério de rateio das cotas anuais da CDE entre as regiões, com cota anual de 4,53 vezes maior que os submercados sul, sudeste e centro-oeste em relação ao norte e nordeste. A ilegalidade da inclusão de 1,094 bilhão no orçamento da CDE de 2016, atida de financiamento da EGE, que representa 74 milhões adicionais na sua cota anual. Em 29 do 2 de 16, as empresas de distribuição da Eletrobras, Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima, representando estes estados, apresentaram pedido de reconsideração, visando a reconsideração do item 2 da rubrica obrigações pendentes, constando do espaço 314 e a não aplicação da glosa referida à rubrica. Em 29 do 2 de 16, a Amazonas, distribuidora, solicitou o provisoramento de custos com gás natural no orçamento da CCC, feito separado, o faturamento de gás natural efetivamente fornecido nas obrigações TOP e SOP. Não aplicar o limite no reembolso do gás natural, provisionando integralmente os compromissos de TOP e SOP em seus encargos, de forma a não tornarem insustentável a situação econômica da Amazonas. E no cálculo do orçamento do PAC 2016 da Amazonas, seja considerado o preço atual praticado do gás natural, visto que é a pedido de reconsideração quanto à fixação do preço regulatório do transporte do gás natural, no âmbito do processo 48.500.289.14.66. Em 29 do 2 de 16, a Eletrobras requeriu a reconsideração do item 2 do despacho 314, com vista à não aplicação da glóusula de obrigações pendentes. Eu acho que isso daqui está repetido. Em 29 do 2, o processo veio à minha relatoria. E em 8 do 4 de 16, minha assessoria solicitou a coordenação da SGT quanto à avaliação técnica dos diferentes aspectos dos pedidos. Em 6 de maio de 16, a SGT solicitou a manifestação da Procuradoria Federal junto à ANEL quanto à inclusão do orçamento da CDL dos valores a serem liberados para a fim de quitação dos contratos de financiamento da EGR. Em 18 de maio de 16, em resposta à consulta formulada pela SGT, a Procuradoria Federal expediu parecer a cerca da legalidade da resolução 2018. Em 7 de junho de 16, por tratar de matéria relevante, destaquei os pedidos de reconsideração interposto pela Brássia e Light quanto à despesa de R$ 1,094 bilhão referente ao saldo a liberar de contrato de financiamento da EGR para considerar programas de universalização. Em 26 de agosto de 16, a SGR analisou os pedidos de consideração interposto pela Brássia e pela Eletrobras e a empresa de distribuição da Eletrobras. No que tange as parcelas de carvão mineral e da CCC que compõem o orçamento total da CDL 2016. Em 4 de 10 de 16, a SGT analisou os pedidos de consideração apresentada pela Brássia e Light quanto ao critério de RAT, e encargo tarifário e a previsão de gasto com indenização dos concessões, programas dos platôs, subvenção da redução tarifária e equilibrada, subvenção da tarifa social e de energia elétrica e dos demais descontos tarifários. É o relatório. Convido o senhor Ordeão William Carmês, representante da Petrobras, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, senhores diretores, bom dia, procurador, bom dia, secretário, bom dia. Em nome da Petrobras, eu agradeço a oportunidade de estar apresentando aqui essa sustentação. Então, basicamente, o problema principal que nós enfrentamos com relação, primeiro, o orçamento aprovado ao longo de 16, para o ano de 2016, e também com relação ao comprador do gás, a Amazonas Energia, é a questão de que a concessionária não tem capacidade para o pagamento total do custo do contrato de gás sem que haja reembolso da CCC. Então, nós pegamos aqui um extrato que foi da última nota técnica do processo de reajuste tarifário da Amazonas Energia. Então, a gente vê o seguinte, que a Amazonas Energia tem um faturamento da ordem de R$ 2,5 bilhões por ano, R$ 2,5 bilhões por ano. Só o custo do contrato de gás, que é o GSA, o Gas Supply Agreement, R$ 2,2 bilhões por ano. É quase o faturamento todo da Amazonas Energia, é só equivalente ao contrato de gás. Então, ou seja, dá para perceber de imediato que essa distribuidora, ela não consegue ter uma equação financeira adequada sem o reembolso da CCC. E esse ponto que a gente pode colocar aqui, R$ 2,4 bilhões. Essa é a dívida atual somente com fornecimento corrente de gás natural. Ou seja, teve um problema da dívida, teve um contrato de confissão de dívida em 2014, Eletrobras, Petrobras, Eletrobras no contrato de confissão de dívida. E a partir do contrato de confissão de dívida, outra dívida vem crescendo. Então, isso aqui tem até um documento da Anel aí, quem quiser pode entrar no site, tem todas as rubricas lá de dívida. Então, o concessionário deve 2,4 bilhões. Então, a gente já vê de cara o seguinte, tem um problema estrutural aqui que precisa ser enfrentado. A questão de restrições do orçamento da CDE, restrições de tarifa da Amazônia de Energia, elas não podem reverberar no superdor de combustível que tem cumprido com o seu contrato. E hoje a gente está numa situação gravíssima, onde tem 2,4 bilhões de dívida da Eletrobras para com a Petrobras. Com relação especificamente ao orçamento, o que é que foi proposto na nota técnica 143 e acabou virando a resolução 2018. Primeira limitação do reembolso é repassar para o contrato de gás, que é o GSA, a tarifa de transporte. Então, isso foi uma inovação da regulação que apareceu a partir de 2011, o entendimento da ANP, que diz que a tarifa de transporte do contrato de transporte de gás, que é um contrato que a Petrobras tem com a TAG, esse valor tem que ser exatamente passado na parcela de transporte no contrato de gás. Ora, esse contrato de gás, ele foi firmado em 2005, antes desse conceito. A Petrobras não se nega a fazer essa alteração. O problema é que estruturalmente o contrato não contempla isso. O contrato tem que ser todo alterado para contemplar essa passagem de custo de tarifa para a parcela de transporte. Nós vamos ver isso mais adiante, mas esse é um ponto importante. O contrato não foi concebido assim e isso gera um desequilíbrio grande para a Petrobras, se não for feito. Segundo ponto é a redução do volume. A Eletrobras contratou 5 milhões e 500 mil mescuros por dia. Isso é mais ou menos a geração de mil mega em Manaus, esse gás é suficiente para mais ou menos mil mega. Por conta de não conversão de térmicas e não conclusão de obras para consumo desse gás, só tem capacidade para consumo de 4 milhões de mescuros por dia em Manaus. Então, essa glosa é uma glosa de mais ou menos 20% do contrato aplicado lá para a Amazonas Energia. E, por fim, o orçamento faz um expurgo de obrigações pendentes que, por alguma razão, isso é inexplicável, a Eletrobras não conseguiu comprovar. Inclusive, a confissão de dívida que ela tem para a Competrobras tirou esse valor do orçamento. Então, restrição do valor do preço do transporte, restrição do volume de take-ship e a exclusão das obrigações pendentes, reduziram o valor do reembolso da CCC para a Amazonas Energia. Ou seja, o reembolso é menor, ela não consegue atingir o custo total de geração. Isso faz com que a Amazonas Energia fique inadimplente para com a Petrobras. Então, tem aqui uma demonstração de quando entrou em vigor a resolução 2018 até hoje, a inadimplência aumentou 900 milhões. Isso aqui está tudo registrado, tem carta lá para a SFA. Todo mês a Petrobras aponta esse inadimplemento. Inclusive, esse inadimplemento foi o responsável pela Amazonas Energia não ter tido o reajuste tarifário agora em novembro. Então, eu queria deixar alguns pontos aqui, deixar claros, que esse contrato da Petrobras com o sistema Eletrobras tem algumas particularidades. Primeiro, o volume. Esse volume foi contratado lá em 2005, que era a expectativa da Eletrobras converter todo o parque gerador, o que não foi feito. E esse contrato é uma relação um pouco diferente. A Petrobras vende o gás para a Amazonas Energia, entretanto, a Petrobras paga a tarifa de transporte para a TAG, que é a transportadora. É a TAG que movimenta o gás desde o campo de Urucu até os pontos de entrega lá de Manaus. Então, a Petrobras contrata essa movimentação e paga para a TAG essa tarifa de transporte. Então, foi isso que a ANP regulou nesse despacho 643, e acabou que virou a tarifa de referência lá para o reembolso da CCC, aprovada pela ANEL na resolução, acho que é 2.159, que atualizando para hoje dá 18 reais por milhão de BTU. Só que o que acontece? A Petrobras repassa no GSA a parcela de transporte, que é diferente da tarifa de transporte. Esses contratos, mais uma vez, foram concebidos em 2005, antes do entendimento desse conceito aqui de que a parcela de transporte deveria refletir exatamente a tarifa de transporte, que isso apareceu somente em 2011. Então, ou seja, hoje o valor atualizado dessa parcela é de 23 contra 18. E essa parcela contempla custos de gás de um sistema, que é o chamado GUS, as flexibilidades que foram exigidas pela Eletrobras nesse contrato, e a rampa, o que nós vamos ver agora. Então, aqui é o seguinte, aqui didaticamente, nós temos aqui um GTA, que é o contrato de transporte, a Petrobras contrata esse transporte aqui junto com a TAG, que é uma empresa transportadora. E a Petrobras repassa para a Eletrobras, para a Amazonas Energia, o contrato de venda de gás, que é o GSA. Esse contrato tem uma parcela de transporte e uma parcela de molécula. Então, tem o serviço de movimentação e o gás em si. Então, o que acontece? Quando a ANEL vem limita esse reembolso aqui ao valor da tarifa de transporte regulada pela NP, essa tarifa regulada aqui, inclusive, a TAG está contestando na justiça, essa tarifa, porque a NP desconsiderou alguns investimentos, feitos pela TAG. Então, quando a ANEL faz essa equalização aqui, o que sobra? É o repasse direto no GSA, mais a molécula. Então, a molécula do gás, mais o transporte. Só que, nessa discussão toda, não se tratou das flexibilidades, que o que? A Eletrobras exige 5% de flexibilidade para atender os despachos em Manaus. Isso no contrato antigo está contemplado, para fazer essa mudança, isso tem que estar em algum lugar. Gás de uso do sistema, que é o gás consumido nos compressores, para pressurizar o gás lá, desde Urucu até Manaus, 700 quilômetros de viagem, tem um consumo de gás aqui. E a rampa? Por que foi necessária essa rampa? Porque a Eletrobras não converteu as térmicas em 2010, quando entrou em vigor esse contrato, e aí a aplicação direta da tarifa em 2010 já iria causar um desequilíbrio econômico de cara no contrato, porque a Amazonas está precisando de combustíveis líquidos para gerar, porque não tinha gás, e ia ter que pagar a tarifa cheia. Então, foi necessário um escalonamento a pedido da própria Eletrobras. Então, nessas mudanças todas, esses três aspectos aqui, que representam, ao longo da vigência do contrato, nos 30 anos do contrato, nos 20 anos de contrato, alguma coisa da ordem de bilhões de reais, isso aqui está sem definição. Então, não é possível implementar essa passagem direta da tarifa de transporte para a parcela de transporte, sem renegociar de maneira estrutural o GSA para contemplar o gás do sistema, as flexibilidades e a rampa, que a rampa foi exigida pela Eletrobras, porque, vocês podem olhar aqui essa tabela aqui, houve um descasamento entre o volume consumido pela Eletrobras por conta do atraso na conversão, essa linha de baixo aqui, e o próprio GTA. Ou seja, a Petrobras teve que pagar para a TAG o transporte cheio, ao passo que a Eletrobras não tinha como consumir esse gás por conta da não conversão das térmicas. Então, o que acontece? Enquanto o GSA não foi ajustado, as condições que estão sendo praticadas são aquelas pactuadas contratualmente no contrato lá de 2005. Esses valores, eles compõem o custo total de geração da Amazônia da Energia e com os cortes do orçamento da CDE, ela não recebe reembolso, porque esses valores não são considerados no orçamento, e aí a Petrobras fica exposta aos riscos de inadimplência da Amazônia da Energia, como vem acontecendo até hoje. Para a gente terminar aqui, eu vou expondo para reflexão. A Petrobras disponibilizou essa infraestrutura para o setor elétrico, tem um gasoduto pronto lá, tem R$ 5,5 milhões até 2030, está disponível para o setor elétrico para ser utilizado. E os desequilíbrios da Eletrobras, da Amazônia da Energia, da gestão do fundo e do próprio orçamento estão sendo repassados para a gente que vem cumprindo o seu contrato. Então a Petrobras está sem receber uma sinalização muito ruim para os investimentos que o setor de gás faz para o setor elétrico. O ativo está pronto, está disponível, não é utilizado e há uma inadimplência muito grande com a Petrobras e os cortes no orçamento da CDE só pioram essa inadimplência. Então, o que nós gostaríamos de propor aqui é que haja uma discussão aqui da capacidade de pagamento da Amazônia da Energia e da necessidade de repasse do fundo da conta CDE para esses custos que foram assumidos lá em 2005, antes da interligação, que só foi aprovada a licitação da interligação só foi em 2008 e para substituir contratos que iriam perdurar por 20 anos que eram os contratos dos PIS de Manaus que eram para colocar energia para a Amazônia da Energia em blocos de energia com geração firme a combustíveis líquidos. Esse contrato substitui os combustíveis líquidos. Nós vamos ver com detalhe no próximo tema, mas o fato é o seguinte, o orçamento glosado piora a situação da Amazônia da Energia e a Amazônia da Energia não paga na Petrobras. Obrigado pela atenção de todos. Procuradoria. A resolução homologatória 2018 homologou as cotas anuais do orçamento da CDE após análise das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública 83 de 2015. Por meio do parecer 240, a Procuradoria analisou as competências da ANEL, da Eletrobras e do MME no processo de captação, gestão e fiscalização dos recursos que compõem a CDE. A partir da análise de tais competências, verificou-se que nem a Eletrobras nem o Ministério podem dispor ou inovar no que diz respeito ao uso dos recursos da CDE ou da RGR. Por sua vez, sendo a ANEL a entidade responsável pela fiscalização da movimentação da CDE tem ela o poder dever de monitorar o recolhimento e a utilização dos recursos desse fundo setorial. Na ocasião, a Procuradoria opinou pela impossibilidade jurídica de inclusão de valores no orçamento da CDE de 2016 a título de financiamento com recursos da RGR por falta de previsão legal. Com relação aos demais itens da resolução homologatória, a Procuradoria não identificou qualquer vício ou ilegalidade que ensejasse a correção via pedido de reconsideração. Camendo mencionar que a alegação de eventual inconstitucionalidade do critério legal não pode ser examinada pela agência, haja visto o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Assim, a Procuradoria adere à manifestação da área técnica e opina pelo indeferimento dos pedidos de reconsideração. Bom, senhores, esses pontos todos estão tratados ao longo do voto, e é um voto bastante longo de 19 páginas, e eu fiz mais ao final um resumo de todos os pontos, rebatendo todos eles. Então, se o senhor me permitir, eu não lerei todo o voto, eu vou ler o resumo lá embaixo, mas, no caso da, como teve uma uma sustentação por parte da Petrobras, o ponto da Petrobras especificamente eu faria a leitura. de um lado, a Brás questionou a transparência, a devida motivação e a fiscalização e até mesmo a legalidade dos ídolos da despesa da CDE 2016, no que foi acompanhado pela Light. De outro lado, tem-se a Eletrobras e as distribuidoras do grupo que reivindicam a revisão da Glosa, bem como a Petrobras, que se apresentam como parte interessada na reforma da decisão atacada, em decorrência do contrato firmado com a Amazonas. E, diante, o receio da distribuidora deixe de honrar seu referido contrato. registro que a Brás requeriu a suspensão do item 3 do despacho 314 de 16 e da alteração para concessão dos financiamentos do recurso da EGR, considerada no montante homologado da resolução de 2018-16 até a decisão final quanto ao seu pedido de consideração. Todavia, o despacho 493 de 25 de 2016 negou o efeito suspensivo ao pedido. Assim, o conjunto de questões arguidas, algumas têm naturezas técnicas, que envolvem a definição de valores ou de critérios, a compensação de custos encorridos arcados pelos consumidores com a compra mínima de gás em montante superior à capacidade máxima de geração do parque térmico em Manaus, e a transferência para a conta de custos com a conversão de gás natural de geração de Manaus, que não reduziu os custos globais, e outras, trazem aspectos jurídicos que ensejaram a apreciação da Procuradoria Federal a exemplo da rubrica de despesas referente ao financiamento da RGE. Bom, como eu havia dito anteriormente, vamos passar lá ao item de número 106, por favor. cada um deles estão plenamente então aí o reembolso integral das quantidades de preços contratados no gás natural. Então a Petrobras alega que a decisão da ANEL de fixar a quantidade de gás natural para o reembolso da CCC referente aos compromissos de TOP e SOP do gasoduto do Urucu, Manaus afetou a esfera jurídica de seus interesses, restando evidente a sua legitimidade e interesse na reforma da decisão atacada com o substanciado na resolução de 2018-16. E nesse sentido requer a reconsideração do item 4 do despacho 314 que fixou em pouco mais de 4 milhões de metros cúbicos dia a quantidade de gás natural para o reembolso da CCC referente aos compromissos de TOP e SOP do gasoduto do Urucu, Manaus. Alega que desde 2006 data do contrato firmado, a Amazonas faz jus ao valor correspondente à quantidade contratada de gás e não ao limite de massa de consumo de gás natural atrelado à potência instalada. A Petrobras também pleiteia que a ANEL use o valor da parcela de transporte praticada dando a publicação da publicação da resolução 2005 de 15 de 21,94 reais por milhão de BTU até a decisão de seu pedido em consideração no âmbito do processo 48-500-289-2014 e do processo de transporte associado de gás da TAG junto à ANP naquele processo citado. No referido ele de consideração, além de solicitar a não aplicação de qualquer limite de presa da parcela de transporte, a Petrobras também requeriu a suspensão do efeito da resolução 2005 até a decisão final da ANP sobre a tarifa de transporte da GTA e caso a tarifa decidida pela ANP seja diversa do valor constante do GSA a ANEL considera os demais custos de comercialização. Agora é importante colocar que em 1810 a ANEL negou o provimento ao recurso interposto pela Petrobras já em face dessa resolução 2005. Então, esse assunto já está decidido pela ANEL e se por acaso no âmbito da ANP ela vir a alterar qualquer valor a ANEL irá considerar como ela já o fez quando a ANP reconsiderou o valor do preço do gás. Então, agora vou ao item 124. Então, passo ao resumo da análise dos preços arguído pela Brassi e demais agentes. Em relação ao critério de rateio e de cobrança das cotas anuais da CDE desde a sua origem em 2003, o pagamento das cotas anuais da CDE sempre esteve associado ao consumo de energia elétrica e não ao uso da rede. Apesar da alteração do veículo de cobrança CDE da tarifa de energia para a Tust a partir de 2004 a sua incidência nunca foi alterada, ou seja, aplica-se sobre o consumo da energia elétrica e não ao uso da rede. A análise técnica da SGT evidencia que com base da natureza dos gás da CDE não se justifica o rateio e a cobrança do encargo tarifário proporcional ao uso da rede. A legislação vigente mantém expressamente até 2016 a proporcionalidade das cotas em relação aos valores de 2012, ou seja, preserva a diferenciação regional de 4,53 entre o subsistema sul-sudeste-centro-oeste e norte-nordeste. Todavia, uma política tarifária expressa em lei com o objetivo de retirar a diferenciação regional das cotas da CDE e incentivar o consumidor conectado em alta tensão poderia estabelecer tal forma de rateio. Essa política foi instituída pela lei 12 ou 3.299 e agora pela 13.360 devendo ser aplicada a partir de 2017, ou seja, no que nós estamos tratando das cotas da CDE de 2016, ela não atinge, essa lei não atinge, nem poderia ser retroativa. Quanto ao PLPT, baixa renda e desconto tarifário, a legislação e a regulamentação vigente contemplam os requisitos necessários para garantir a transparência dos gases da CDE, sendo a fiscalização dessa agência realizada periodicamente conforme o cronograma do trabalho nas áreas responsáveis. E no que diz respeito às indenizações de concessão, redução tarifária e equilibrada, uma vez que não há comando legal excluindo os consumidores livres do rateio de custo da CDE, a ANEL não pode definir que os consumidores livres não devem contribuir com o rateio das indenizações e concessões e com a redução tarifária e equilibrada, ou que esses custos sejam cobertos exclusivamente com o recurso do Tesouro Nacional. A ANEL restringe-se a definir as cotas anuais da CDE, restando sua alocação tarifária se realizar em função do consumo de energia, no caso, uma componente da TUSD ou TUSD, definida em megawatt hora, aplicável aos consumidores do mercado livre e cativo. Assim, caminho por negar aprovimento aos pedidos de consideração interposto pela Brass e Light em fácil resolução de 2018, em relação ao critério de encargo tarifário da CDE e as previsões de gastos com indenizações e as concessões de programas de luzes patos, subvenção para redução da tarifa equilibrada, subvenção da tarifa social de energia elétrica e demais descontos tarifários considerados no orçamento da conta para 2016. Em fácil, ao despacho 314, que aprovou a rubrica obrigações pendentes da CCC, o valor de 2,4 bilhões a Brass requeriu a não inclusão no orçamento da CDE 2016 de qualquer valor dessa rubrica, enquanto a Eletrobras e as empresas de distribuição do grupo solicitaram não aplicação de glóis, conforme já mencionado em caminho pelo não provimento dos pedidos. Ainda em fácil do despacho 314, no que se refere às despesas de carvão da CGTE e às rendências da CCC, no que concerne ao pedido de reconsideração apresentado pela Brass, também em caminho pelo não provimento. Não se mostra razoável o corte total do reembolso de custo de combustível destinado ao complexo de terminidade do presidente Médici em função existente de processos que tratam da redução de compra de carvão dessas usinas e da fiscalização e andamento sobre o estoque de carvão. Da mesma forma, não cabe o aumento do desconto do valor do ACR médio em função da diferença do mercado considerado na tarifa da Eletrobras da Amazônia distribuidora e a capacidade de geração estimada da usina de gás natural de Manaus, uma vez que o valor foi estimado para fingir o mencionamento dos montantes contratuais de gás natural em regime de TercorPay ou ChiporPay. Também não merece ser provido pedido para reembolso integral das quantidades de preços contratados do gás natural formulado pela Eletrobras Amazonas e pela Petrobras. A diferença do volume contratado e a capacidade máxima de consumo de pouco mais de 1,4 milhão de metros cúbicos dias sem a respectiva capacidade de consumo das usinas termoelétricas não tem como a destinação a geração portanto não pode ter seus custos cobertos pela CCC. Quanto ao preço não há razão para deixar de se utilizar o preço regulatório da tarifa de transporte definido por meio da resolução de 2005 sendo que as contestações a respeito desse preço devem ser tratadas no processo específico independente do orçamento da CCC. Diante do exposto e com base no processo em tela voto por conhecer dos pedidos de consideração interposto pela Brace Light em face à resolução homologatória de 2018 que homologou as cotas anuais definitivas da CDE para o ano 2016 em relação ao critério de tarifário da CDE e as previsões de gastos de indenização de concessões do programa dos fatores subvenção da redução tarifária equilibrada subvenção da tarifa social de energia elétrica e dos demais descontos tarifários considerados no orçamento da conta para 2016 e no mero negar de provimento conhecer ainda dos pedidos de consideração interposto pela Eletrobras Distribuidor Amazonas Distribuição Rondônia Distribuição Acre Distribuição Roraima Centrais Elétricas do Brasil Eletrobras e Abrace em face ao despacho 314 que fixou os valores de despesa a ser suportado pela CDE em que solicita alteração de glosa aplicada na rubrica obrigações pendentes do orçamento 16 e no mero negar de provimento e determinar a Eletrobras para apenas repassar os beneficiários da CCC dos valores relativos às obrigações pendentes no valor de R$ 2.449.842.920,46 para os quais haja comprovação de materialidade e memórias de cálculo de custos incorridos e não pagos com vista posterior de demonstração nas áreas de fiscalização da ANEL conhecer as demais informações apresentadas pela BRAS em fácil do espaço 314 para no mero negar de provimento ao pedido de consideração para o corte total de reembolso dos custos de combustível destinado ao complexo termo elétrico presidente médio bem como ao pedido de consideração para o aumento do desconto da CRI média em função da diferença entre o mercado considerado na tarifa da Eletrobras numa zona distribuidora e a estimativa de capacidade de geração da usina de gás natural e conhecer os pedidos de reconsideração apresentados pela Eletrobras Amazônia distribuidora e pela Petrobras para o reembolso integral dos custos de gás natural com base no faturamento e voto ainda por determinar a SFG e a SFF com base nos documentos comprobatórios considerando a recente alteração da legislação setorial essas duas últimas leias a 13.299 e a 13.360 fiscalizem o reprocessamento mês a mês distribuidora a distribuidora dos valores envolvidos relativo tanto ao custo total de geração CTG e aos tributos efetivamente encorridos aos reembolsos de fato já realizados e determinar a SFF e a SFG após realização das atividades que tratam o item 1 encaminha o processo para homologação em definitivo do passivo da CCC por parte da diretora da diretoria da ANEL é o voto em discussão eu queria fazer uma observação em cima do que foi apresentado na sustentação oral realmente é preocupante a situação do norte principalmente os investimentos que foram feitos no setor elétrico e no setor de gás e de energia como um todo e evidentemente que todos esses empreendimentos foram feitos com base numa série de premissas e parte do princípio de que essas premissas levariam a uma rentabilidade dos investimentos que foram feitos e a gente percebe pelo que foi apresentado aí pela Petrobras que não estão não foram acontecendo mas como contratos que foram previstos não estão sendo honrados adequadamente evidentemente isso preocupa porque no momento que você tem um sistema de transmissão e ao mesmo tempo faz um sistema de gás aparentemente podia ser uma contradição porque já estou chegando com a energia porque eu estou chegando com gás mas ao mesmo tempo a estratégia era no sentido de que a gente pudesse reduzir o custo do consumo de óleo e combustível na medida que você ia utilizando gás então essa foi a premissa que foi colocada num determinado momento e agora a gente percebe que não está acontecendo uma acho que é uma preocupação que eu coloco até uma sugestão aqui para o colegiado como tudo isso se encontra no âmbito do Ministério de Desenvolvimento de Energia tanto a Eletrobras quanto a Petrobras a própria ANEL a própria ANP eu acho que valeria a pena fazer uma discussão não só com relação ao atendimento energético do norte mas também se aquelas premissas que foram na época consideradas o que é que se mantém e o que é que precisa ser feito porque eu acho que aqui a gente fica fazendo alguns ajustes e evidentemente na maioria das vezes quando a gente olha o regulamento a gente nega aquele discurso que foi apresentado aqui pela Petrobras certamente não está sendo remunerado a Petrobras tem em dado momento honrado com o suprimento e ao mesmo tempo não está recebendo quer dizer isso dá uma uma digamos assim uma visão muito negativa para o setor de energia e por que eu estou dizendo isso eu estou dizendo isso porque há uma preocupação muito grande de que nós venhamos a estimular a participação da iniciativa privada principalmente com a nova lei do gás a iniciativa privada assumindo o transporte de combustível somente de gás eu ainda vou pensando um pouco a frente se a gente estiver pensando na possibilidade de estimular terminal de regalificação e gás importado para que a iniciativa privada venha buscar gás e consequentemente aumentar a oferta de gás e de energia elétrica no futuro parque termo elétrico que venha olha se nós não estamos conseguindo hoje resolver um problema que foi decidido há 10 a 20 anos atrás como é que a gente vai estimular que sinalização a gente está dando para novos empreendedores da iniciativa privada para vir participar desse esforço portanto aí eu acho que era importante a gente colocar na pauta do Ministério da Energia uma discussão sobre essa questão de suprimento de energia no norte notadamente porque está tudo no âmbito do MME então eu acho que seria muito mais fácil a gente sentar e tentar resolver do que a gente está fazendo alguns ajustes que eu acho aí marginais que levaria a soluções que é importante mas de alcance muito pequeno portanto é minha observação em cima do que foi apresentado aqui pelo representante aqui da Petrobras Eu concordo com você é evidente que o Ministério de longa data está atento e está tentando encaminhar esse assunto eu mesmo já participei de algumas reuniões que à época não no atual gestão do Ministério mas coordenada pelo próprio Ministro de Minas e Energia e com a participação dos presidentes tanto da Petrobras como da Eletrobras eu estive presente também várias interrupções já foram feitas é um assunto realmente complexo mas precisa ter essa coordenação essa iniciativa precisa ser patrocinada de fato pelo Ministério porque aqui a gente fica numa discussão às vezes não buscando a origem do problema as causas para resolver e ficamos aqui administrando nas consequências e de fato a ANEL tem um papel eu diria relativamente menor nesse processo porque o que a ANEL faz é disciplinar aquilo que é possível repassar para o consumidor via CDE CCC CDE é claro que tem uma relação contratual importante complexa que precisa ser resolvida no âmbito de quem assinou os contratos nós eu particularmente tenho uma visão de que esse contrato precisa ser revisitado sim ele é um contrato que tem realmente uma condição e um conjunto de premissas que a época foram utilizados que não se materializaram então no caso específico por exemplo essa parte do transporte eu entendo essa preocupação essa abordagem foi feita na sustentação oral mas o que a ANEL tem sistematicamente se posicionado isso é uma questão regulatória no âmbito da ANP que a ANP lá defini como o Jurosa comentou nós repercutimos aqui no nosso processo já fizemos várias discussões nesse sentido a outra questão é essa do quer dizer uma coisa é a relação contratual aquilo que é uma obrigação da Amazonas distribuidora lá da Eletrobras imagino que papel legítimo da Petrobras vê cumprido essa obrigação contratual agora por outro lado nós não podemos quer dizer o consumidor aceder não é um saco sem fundo é tudo que acontece lá por gravidade joga nas costas do consumidor então o papel que a ANEL tem feito sistematicamente é dizer olha tem um limite é um recurso público ele tem que ser bem gerido se em algum momento alguma empresa seja a Amazonas a Eletrobras não geriu adequadamente o que foi colocado aqui na sustentação oral e concordando com isso quer dizer tinha um pressuposto o pressuposto é colocar uma geração utilizando o gás natural num volume que justificava esse contrato agora não conseguiu o caminhão nesse sentido aí consome combustível líquido aí a CCC paga o combustível líquido ainda paga o gás não faz sentido então essa eu não tenho dúvida de que concordando como você comentou isso está no âmbito do governo duas estatais importantes como a Petrobras e a Eletrobras precisa realmente sentar e rediscutir as bases desse contrato e desdobrar na política que seja a cobertura disso via fundo setorial quer dizer e o que a ANEL tem que fazer aqui é garantir vamos dizer assim o uso prudente correto adequado desses fundos setorais que isso sim é uma obrigação direta nossa agora mesmo recente em duas medidas provisórias importantes esse assunto foi revisitado a 706 o projeto de conversão lá da 706 impondo lá ou atribuindo melhor dizendo ao poder público ao governo federal o tesouro nacional bancar uma parte importante que não tinha sido bancado até então pelos fundos depois na própria 735 o projeto de conversão se tentou mais uma vez de alguma maneira endereçar essa questão porque a versão original da 735 impôs o limite desse repasse de recursos do poder público então poder público pagando parte disso consumidor via fundo setorial pagando e a Eletrobras gerindo essa questão talvez de uma forma que precisa ser reavaliada e aí a confusão no meu modo de ver que está de alguma maneira estabelecida porque definitivamente não deveria ser um papel de uma distribuidora esse contrato isso é da geradora tanto é que agora como a Amazonas faz parte pelo menos na capital do sistema interligado ela tem que desverticalizar isso eu mesmo já comentei mais de uma vez lá com o presidente da Eletrobras doutor Wilson e está em curso que evidentemente que essa atividade de geração ao ser separado e desverticalizado essa parte tem que migrar para essa atividade porque nessa condição precária que está a designação do serviço de distribuição no estado da Amazonas lá para a Amazonas distribuidora definitivamente toda a disciplina posta e a condição de financiabilidade dessa atividade não inclui a geração porque aí não há recurso de RGR que resolva isso entendeu então eu acho que o que você comenta de alguma maneira a gente sabe que já está sendo tratado mas talvez essa provocação concordando então de endereçar isso lá para o próprio ministro para que enfim chame talvez para si uma coordenação uma discussão disso para endereçar esses assuntos de uma maneira mais definitiva e mais estrutural bem mas aqui no que é objeto do recurso de fato eu acho que o Jurosa e a equipe que esteve à frente da instrução acho que fez uma análise bastante exaustiva aqui pelo conteúdo aqui do relatório e realmente não é o caso de resolver essas questões no âmbito desse processo da fixação então eu acho que estou de acordo com o encaminhamento aqui dado pelo relator ok então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu por um conhecer dos pedidos de reconsideração interpostos pela abrace pela light serviço de eletricidade se há em face da resolução homologatória 2018 2016 que homologou as cotas anuais definitivas da CDE para o ano 2016 em relação ao critério de encargo tarifário da CDE e as provisões de gastos com indenizações da concessões programa luz para todos subvenção para redução da tarifa equilibrada subvenção de tarifa social de energia elétrica e dos demais descontos tarifários considerados no orçamento da conta para 2016 e no método negar lhes provimento conhecer dois conhecer dos pedidos de reconsideração interposta pela empresa eletrobras distribuição amazonas rondônia eletrobras distribuidora rondônia eletrobras distribuidora arque eletrobras distribuidora roraima e centrais elétricas do brasil e a associação brasileira de grandes consumidores industriais de energia e de consumidor livre abrace e faz o despacho 314 2016 que fixou os valores de despesas a serem suportadas pela cde em que solicita alteração da glosa aplicada a rubrica obrigações pendentes do orçamento cde 2016 e também no mérito negar de provimento determinar a eletrobras para apenas repassar aos beneficiários da CCC os valores relativos a obrigações pendentes no total de pouco mais de 2 bilhões 449 milhões de reais para os quais haja comprovação de materialidade e memória de cálculo dos custos incorridos e não pagos com vistas a posterior demonstração as áreas de fiscalização da ANEL 4 conhecer das demais informações apresentadas pela BRAS em faça do despacho 314 para no mérito também negar provimento ao pedido de reconsideração para o corte total dos reembolsos do custo de combustível destinado ao complexo termoelétrico presidente METS bem como ao pedido de reconsideração para o aumento do desconto do ACR médio em função da diferença entre o mercado considerado na tarifa da Eletrobras Amazona distribuidora e a estimativa de capacidade de geração das usinas a gás natural e 5 conhecer dos pedidos de reconsideração apresentado pela Eletrobras Amazona distribuidora e pela Petrobras para reembolso integral dos custos do gás natural com base no faturamento decidimos ainda por determinar a SFG e SFF com base nos documentos comprobatório e considerando a recente alteração da legislação setorial fiscalizar o reprocessamento mês a mês distribuidora a distribuidora dos valores envolvidos relativos tanto ao custo total de geração CTG e aos tributos efetivamente incorridos como aos reembolsos de fatos já realizados e determinar a SFF e SFG após a realização das atividades que trata o item 1 que encaminha o processo para homologação em definitivo do passivo de CCC por parte da diretoria da diretoria desse passivo próximo item de CCC de CCC de CCC